Fala aí galera, então, mas eu vou estar aqui falando sobre o nosso canal, é... GamerKBR Talvez eu vou estar mudando o nome do canal, galera, pode ter certeza, por quê? Porque tem muitos GamerKBR, então galera, talvez eu vou estar mudando o nome do canal E vou estar trazendo conteúdo de GTA V Sim, GTA V Quem gostar do nosso conteúdo, dá um like nos vídeos aí Ela não vai ser tipo um canal bom, bom, câmera, tela de captura, tudo Mas assim galera, eu vou estar tentando trazer o melhor conteúdo possível pra vocês E tudo assim, eu estava vendo já lá, agora em um pouco, aqui na minha casa Um modo de gravar pra vocês que eu não tinha na mente Aí eu consegui já Vou tentar trazer o melhor conteúdo, quando eu conseguir pegar meu videogame de novo Que eu não vou postar mais vídeo no canal, vou esperar minha mãe ter fofinho, meu videogame Eu vou começar a trazer vídeo com a galera, vou falar E vou me comunicar com vocês pelo canal E tudo assim galera Quem gostar do vídeo, por favor, dá um like aí Isso daqui só foi o começo pra saber como que vai ser o canal Entendeu? Não vai ser tipo um vídeo específico do canal, vai ser o primeiro vídeo do canal Pra mostrar como que é o canal Então quem gostou, dá um like aí Eu vou tentar fazer... Esqueci aquele negócio que começa lá no vídeo Então meu amigo vai me fazer pra mim Vai me mandar, eu vou começar a pôr no vídeo Ele mesmo quando eu for postar o vídeo Ele põe pra mim Que ele tem a conta e nós vai estar lá desenvolvendo Então quem gostou desse vídeo, por favor, dê um like Ajude no canal, compartilhe E fui!